Onde? E puta um puto que é o padidinho na bisão Por que lina tão que é massa com o bisão Que não arranca por esse papo da garraça Será que estrela tá padidinho só na praça? E foi ridículo, manda que escapa Balantrona, que eu caco consulta o mapa A mim padidinho não geto mamadumbalo A mim padidinho não geto mamadumbalo Ante ficando pra angugume badalano E fala um puto que é o som de galanda Gostaria de ouvir o som linda, baranda Porque está fácil para lembrar de uma dama de Uganda Maracota, pressa, curta o som de sete re Porque daqui são bobas para damas, sete re